O primeiro console portátil da marca Razer acaba de ser anunciado. Seu nome é Razer Edge 5G, e ele será o primeiro console portátil do mundo a ser feito para a internet 5G. Nesse vídeo eu vou passar informações sobre a performance, a data de lançamento e, é claro, o preço. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ao saber, se inscreve aqui no canal, deixa o like e considera virar um membro. 1,99 por mês você me ajuda a fazer vídeos diários. Primeira coisa, eu acho importante apontar que o console portátil Razer Edge 5G é aparentemente uma colaboração entre várias marcas. Dentre elas está a Qualcomm, e por isso eu acho seguro afirmar que ele vai ter ali dentro um Snapdragon. Agora, qual versão de Snapdragon, isso ainda é um mistério, mas se for o Snap 8G em 1, é um grande acerto deles. Uma outra marca colaboradora é a Verizon, que pra quem não sabe é uma operadora de telefonia móvel dos Estados Unidos, como se fosse a Vivo ou a Claro, e é por isso que eles anunciam como um console com internet 5G. E também, aparentemente, aqui pelo vídeo deles, no final aparece o logo da Xbox. A Microsoft deve ter um dedinho aí nesse console portátil. Nessas imagens é possível ver os botões deles, parece ter um D-pad, um botão direcional de um tamanho bom, mas o que realmente me chamou a atenção são esses botões do lado dos botões de gatilho. Como dá pra ver, ele tem um botão M1, e eu acho que é seguro deduzir que do outro lado deve ter o botão M2. Esses botões são extras em relação a um Pro Controller. Normalmente, o botão M1 e M2, eles podem ser usados pra mapear pra outras funções, dentro de emulação, ou mesmo pra criar macros dentro de jogos, combinações de movimentos. E nessa mesma imagem dos gatilhos, a gente consegue observar que o gatilho tem uma grande viagem. Ele não parece ser só um clique, e isso pode ser um indicativo de um gatilho analógico, que dependendo da pressão que você aperta, essa pressão é representada dentro do jogo. Eu mostrei essa função recentemente no controle Game Search 2 Pro, vou deixar o link dele aqui embaixo. Agora, a data de lançamento dele possivelmente será dia 15 de outubro desse ano. Essa também pode ser só a data do anúncio oficial dele, onde a marca Razer vai apresentar o console pro mundo. Nessa data vai acontecer um evento da Razer chamado RazerCon 2022. Isso que vocês estão vendo na tela agora é o vídeo promocional desse evento. Já tem uma imagem circulando aí na internet, dizendo que o console vai ser assim. Mas eu venho aqui falar pra vocês que é completamente fake news. Aqui no vídeo deles, a lateral do console é completamente diferente do que essa imagem que tá circulando. Ainda bem porque o console dessa imagem fake é horroroso. E por último, a gente precisa falar sobre o preço dele. Algumas pessoas estão estimando aí 800 dólares, o que seria um grande absurdo de caro. Mas esse valor nunca foi divulgado pela empresa. O que a gente pode deduzir é que pelo histórico da marca Razer, ele será assim absurdamente caro. Afinal, o que mais esperar de uma marca que vende canudo reutilizável por 230 reais? Ou pior ainda, pantufas de cobrinha por 550 reais? Simplesmente eu já imagino um console muito, muito caro e que talvez seja vendido no AliExpress. Não consigo esperar nada além de um console muito caro. Eu já tô esperando por isso, com certeza eu não vou comprar, não tenho dinheiro pra isso. Mas eu gosto de ficar de olho nesses lançamentos. Agora, apesar do preço, os poucos produtos que eu tenho da Razer são de extrema qualidade e ótima ergonomia. Eu espero que, no mínimo, isso se reflita no console portátil Razer Edge 5G. Assim que eu tiver mais notícias sobre esse console portátil, eu vou fazer um novo vídeo aqui no canal. Então já se inscreve aqui pra ficar por dentro das novidades. Se você curte meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre, eu volto no instante. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho